Música Secretário de Educação de Santana de Parnaíba esclarece alguns assuntos de sua pasta. Rosália Dantas fala sobre a obra na calçada próxima à TV Alphaville. Duas empresas com unidade aqui em Alphaville estão com vagas abertas para estágio. E confira o prato desta semana no quadro Vale a Pena? Isso e muito mais logo depois do intervalo aqui no Alphatieno News. Música